Quando a noite descer Insinuando um triste adeus Olhando nos olhos teus E de beijando teus dedos dizer Boa noite amor Meu grande amor Contigo eu sonharei E a minha dor esquecerei Se eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite amor E sonho enfim pensando Sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Boa noite meu grande amor Boa noite amor Meu grande amor Meu grande amor Contigo eu sonharei E a minha dor esquecerei Se eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite amor Boa noite amor E sonho enfim Pensando sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Boa noite amor Boa noite meu grande amor 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 Amor